Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje, depois de muitos, muitos, muitos pedidos, eu vim jogar Love Nick. Vocês não se assustem com o meu olho bem felino, porque eu já tô assustada. Então, por favor, vocês não se assustem junto comigo, porque eu já tô assim, nervosa. Não precisa nem me olhar aqui, eu fico tipo, meu Deus, que olho é esse? Aqui na minha pastinha de jogos de moda, o Love Nick já está habitando aqui há muito tempo, sabe? Porque faz muitos meses que vocês pedem pra eu gravar Love Nick Dress Up. Inclusive, eu nem sei se é esse o certo, eu acredito que seja. Se não for, o nome dele continua sendo Love Nick, então eu vou jogar ele. Porque vocês falaram muitas e muitas vezes esse jogo pra mim, então eu quero jogá-lo, quero ver como ele é. Falaram que ele tem um estilo diferente, só pela carinha aqui a gente já sabe que ele é um estilo bem de anime. Uh, a gente já começa aqui com uma moça bem gótica, igual o meu estilo de hoje, que inclusive foi escolhido no meu Instagram, nos meus stories. Então já aproveita e me segue lá. Touch, touch. Que isso? Deve ficar ganhando moeda aqui? Ai, olha que coisa mais linda, bruxinha. Nossa, gente, já tá tudo que eu gosto aqui. Uma coisa bem mística, super detalhada. Nossa, que desenho legal. Adoro coisas místicas, adoro coisas góticas, cibernéticas. Gente, esse primeiro eloginho demora, porque é a primeira vez que eu tô entrando no jogo. Abril! Ela abriu, depois de, acho que cinco minutos baixando pela primeira vez, e daí quando abriu finalmente, apareceu assim. Tem uma atualização pra você colocar. Finalmente. Finalmente, carregou. Tanto tempo. Touch to start. Beleza, vou com o meu Facebook e meu amigo no Facebook, aí não sei se tem alguma coisa pra fazer. Já vou ver quem tá jogando. Se você quer mencionar no Facebook, é só clicar no link aqui na descrição. Se eu não te aceitar, você manda uma mensagem, tá? Ai, gente, que é isso? Ah, o rei e daí três gerações começaram a brigar. Finalmente alguém decidiu. Nossa, não sabia que tinha uma história no meio. O concurso aconteceu em Rordão e durou nove dias. Partidas aconteceram. A intensidade foi além da imaginação. Ficou conhecida como a guerra de nove dias. Ai, gente, não consegui ler o resto. Tem o príncipe. Eu não sei o que aconteceu. O príncipe e uma garota com um monte de cabelo rosa. Aconteceu alguma coisa pra esses dois. Acho que eles ganharam. A príncia de 16 anos ganhou dois... Ganhou dois legacies. Eu esqueci a palavra, porque eu não consigo traduzir. E ela foi referenciada como a deusa reencarnada. A garota, que se chamava de Hostess L, ganhou o último... Acho que é a relíquia, né? Gente do céu. Legado. Legado. O último legado. No ano 676 da nova era, a L de 20 anos, ela herdou o trono e começou a era. A era da rainha de ferro e sangue. A rainha L ordenou que estabelecessem a legião rosa de ferro, stylish. Eles começaram a separar pedaços de roupa pelo continente afora. Eu adoro perguntar pra ouvir. Cara, eu adoro jogos que falam com você, porque eu não me sinto sozinha. Não sei o que eu tenho que falar. Mas não, eu gosto mesmo. Basicamente, ela foi parar em algum lugar estranho, em outra dimensão. Ela vai me dar algumas roupas de dia a dia pra eu usar em qualquer situação. Obrigada, rainha. Mas vou falar o que eu entendi, porque foi muito difícil ler e traduzir, daí eu não assimilei muita coisa. Mas o que eu assimilei foi. Rolou, o rei morreu e daí eles tiveram que pegar o lugar dele, lutar pelo lugar dele. E a luta foi através de desfiles. Foi isso que eu entendi. E agora ela vai continuar entrando em concursos de roupa. Vamos ver. Vestidos. Pezinhos. Pezinhos. Vamos ver. Ah, e é aquele esquema de duelo. Entendi. Aquele mesmo esquema que a gente já viu. E no outro jogo eu esqueci o nome. Mas que eu vou deixar aqui no card. Tirei S. Ganhei dinheiro, caramba. Gente, o que é isso? A gente tá numa outra dimensão, né? Pelo que eu entendi. Tá, ela quer andar pelo planeta, pelo país, diferente. E pelo menos tudo é resolvido por batalhas de roupa nesse mundo estranho da Nikki. Ela falou que ia colocar uma roupinha mais de esportes pra andar por aí e conhecer a cidade. Bom, vamos lá então, né? Vamos comprar alguma coisinha mais de... Ah, ele tá mandando eu comprar. Ele deveria escolher, assim, sabe? Tipo, o que eu vou fazer. Ah, isso era um vestido, ó. Estranho. E o sapato? Eu vou perder. A menina tá com até bolsa e meia e chapéu. E eu não tô com nada além de um vestido estranho. Mas o meu cabelo é bonito. Ela parece a menina do... Tony Kawa. Tony Kawa? Quando que eu vou jogar sozinha? Porque ele não tem nome estranho? Aaron? Bobo? É um pouco meio RPG isso, eu achei. Mas... Nossa, quando tem informação na minha cara? Gente, tem muita coisa acontecendo aqui. Lembra muito os outros jogos de moda que a gente viu que tem essa... Essa batalha, esse confronto, né? O que eu tô fazendo? Vamos numa nova jornada, numa nova quest aqui. Tá, a gente tá em Miraland, que é esse planeta esquisito. Tem a Apple Federation, que pelo que eu entendi, é o maior país. E é onde tem as melhores roupas. Tips. Vamos ver. Vamos ver o que isso significa. Simple and pure. Ai, que lindo isso, gente. Não posso usar. Tá. O que mais? Acessório. Vamos ver o que a gente tem. Ah, não gostei. Ah, mas já tem coisa pra gente usar no cabelo, né? No cabelo, assim. Ai, que bonitinho. Vou assim, vai. Vai. Não sei se tá bom. Você sempre esquece a bolsa, cara. Ganhei. Esse jogo, ele tem um estilo já conhecido, né? Eu achei que esse jogo ia ser muito mais bobinho. Tipo, você só vai lá e fica montando roupas e tirando print. Juro. Toda vez que eu via isso, eu falava. Ah, gente. É só um jogo que você fica, né? Montando roupinhas. Porque é isso que mostra na propaganda. Mas tem toda uma história. Tem a ver com essa pira de duelar e tudo mais. Mas tem uma história por trás que é muito legal. E tem pessoas falando que gostam muito. Nossa, tem um ganhagem amante aqui nos achievements. Eventos. Nossa. Que caro essas coisas. Como é que eles fazem esses desenhos? Tem como mudar? Tá. Quest. Vamos pra... Ah, tá. Eu não tô achando esse jogo fácil de ver. Não sei se é porque eu faço um estilo gigante na minha cara. Ah, entendi. Eu não sei se vocês viram, mas seria enquanto a gente conversava aparecer uma coisa em vermelho. Um destaque, né? Uma coisa destacada. Isso é pra me ajudar no desafio. Pelo que eu entendi. É uma coisa que ela quer com flor. Mandei ela sorrir. Que isso? Ela tem que sorrir pra ganhar ponto extra? Que coisa mais esquisita. Mas, gente, pelo que eu li era flower. Alguma coisa assim. Será que eu li errado? Eu quero comprar coisas, sabe? Tô cheia da... Que lindo isso. Tô cheia das granas, sabe? Eu só queria... Comprar alguma coisa. Tá. Então ela quer alguma coisa profissional. Vocês viram, né? Profissional. Agora ele não tá mais me ajudando, pelo visto. Nossa, não tem calça, não? Tá, eu vou ter que ir assim mesmo. Nossa, que feio isso. Eu tô com vergonha. Pior que não tem outra blusa, não sei. Ah, é! Esse é o meu nome de comprar, né? Store. A loja é bem esquisita. Não curti muito, não. Eu gostaria de ter uma separação entre short, saia e calça. Dá pra comprar mais de um? Mas o que eu vou fazer com mais de um? Ai, olha que bonitinho. Vamos ver os cabelos. A gente gosta de ver cabelo, né? Pior. Pior. Chique, né? A gente tá fazendo uma palavra chique. Nossa, tem esse cabelo bem lindo aqui. Eu gastaria todo o meu dinheiro em cabelo. O que eu achei engraçadinho é que tem um desenho em 2D embaixo, tá? Do mesmo cabelo que tem em 3D em outro estilo, né? Estilo mais de nível. Achei engraçadinho, entendeu? Pelo menos tem uma busca por palavras. Isso é legal. Tem aí. Subimos de nível. Estamina. Tá, agora eu vou perder uma por querer ver o que acontece. Um encontro romântico. Então a gente vai colocar uma roupa bem aleatória, que não tem nada a ver com um encontro romântico, tá? Vamos procurar um shortinho curto. Ah, sim. Isso. Gente, isso aqui é puro panical, né? Ó, vou assim. Vamos ver se eu vou perder, porque eu devo perder. Ganhei 1,0 só. Como que eu ganhei com essa roupa? Esses primeiros são bem manipulados pra gente ganhar, ou foi do bônus que eu usei, mas de qualquer jeito eles apresentaram o bônus justamente pra você usar e ganhar. Porque senão eu acho que você fica frustrado logo no começo, né? Ai, que bonitinho aquilo. Bom, gente, vamos para as minhas opiniões sobre o jogo, né? Eu achei ele muito bonitinho esteticamente. Ele tem um estilinho... Ele é um estilo misturado, né? Entre o estilo de anime e o 2D fofinho, assim. Bem com cara de desenhinho, fofo. E eu gosto dos dois estilos. Estilo de anime em jogo também é uma coisa, na verdade, meio diferente. É um estilo legal. E eles combinaram esses dois estilos que, assim... Exatamente não combina, mas fica bonitinho. Gente, é pra quem tá perdido. Eu faço jogos, então eu sou uma desenvolvedora de jogos. Então o meu olhar é um pouco mais crítico. Justamente por isso que eu tô fazendo, se analisando. Eu esqueci de falar isso no começo, pra me dar mais credibilidade. Então agora, muita gente já deve ter pulado fora do vídeo, mas eu estou dando minhas considerações finais agora. Então é isso. E eu acho que eu não vejo necessidade de você desenhar a mesma coisa duas vezes, sabe? De você desenhar um cabelo no modo anime e um cabelo no modo 2D. Tipo, dá pra usar a mesma coisa em minha turra, sabe? É um trabalho muito dobrado, assim. E eu não acho isso ágil, no caso, né? E outra coisa também é que tem muita informação. Eu acho que o jogo é muito, tipo, coisas na sua cara, de diferentes jeitos, assim. Ele é bonito, mas ao mesmo tempo não é. A UX dele é terrível. No caso, eu usei a experience e a interface também. A UI. UI e UX, né, gente? É a interface e a experiência dos usuários. Não são coisas, assim, muito boas. É muita informação de pegar na cara. Típico de jogos japoneses, né? Muitas informações na cara. O diferencial dele é a história, na minha opinião. Que é um ponto forte hoje em dia. Vários jogos estão usando dessa narrativa, né? Pra o jogo ter um sentido. Pra você ter um objetivo real dentro do jogo. Que não seja somente chegar no nível X. As pessoas estão apelando pra esse lado emocional, pra esse lado narrativo. E vários outros jogos estão fazendo isso. Inclusive, tem aquele jogo lá que não tem nada a ver com isso. Mas as propagandas contam uma história, né? Esse é o diferencial desse jogo que eu sinto. Se você conhece algum outro jogo que tem esse mesmo estilo. Igualzinho o Lovnik. Comenta aqui embaixo. Vamos falar sobre ele depois. Mas ele parece aquele Glam Land. É isso, né? Algo assim. Que a gente já jogou. E tem, pelo visto, vários outros jogos que tem esse estilo de duelo. Assim, como você não ganha esse duelo com o próprio jogo, né? Não sei se mais pra frente a gente teria o online. Não sei. Mas eu sei que nos outros tem. É isso, gente. É um jogo que, tipo, eu não teria muita filha de jogar. Por causa da interface dele, gente. Isso é um ponto muito importante pra mim. E acredito que pra muita gente também. Quando é uma coisa muito cheia de coisas na sua cara, assim. Não é nada limpo. Não é nada intuitivo. Aquela loja horrível, gente. Como que faz uma loja... Só pelo fato da loja eu já não vou conseguir jogar ele mais, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado da minha análise. Eu quero que vocês deixem os comentários de vocês aqui. Vocês tinham razão. O jogo é lindo mesmo. Só que eu esperei muito tempo pra ele baixar. Ele tem bastante informação. E a questão da história é muito legal. A dublagem tá linda. Mas é isso, gente. Essa foi a minha análise ao Lovnik. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês comentem aqui a opinião de vocês sobre o jogo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E deixar o seu comentário. Tchau!